Clarissa, você já era professora, já era mestra, quando você me encontrou na internet, você falou porque você sentia que você queria melhorar um pouco mais. O que você pensa sobre isso, a nossa comunicação a serviço do outro através da oratória? Algo que eu queria falar, eu não quero deixar de falar, porque me passou antes. Primeiro de tudo, o poder da palavra. Aí tu falaste, uma palavra maldita tem poder de mexer com a gente. Então, por vezes, a gente recebe algo na internet, ou a gente recebe uma palavra, e aquilo dá até algo no estômago. E algo que eu aprendi com a Gi, aprendi com o curso efeitual, é que a gente também tem que se preparar para receber essas palavras. A gente tem que estar sempre se desenvolvendo nós mesmos para podermos desenvolver os outros. Então, a palavra pode nos atingir, ela vai nos atingir. Mas como eu vou lidar com ela? Aquela questão do pensamento, que gera emoção, que gera comportamento e que gera resultado. Esse é um aprendizado que a gente tem muito forte na formação efeitual. O que eu vou fazer com esse pensamento que vai ser gerado a partir das palavras que vão ser malditas para mim? Isso tem tudo a ver com formação, com palestra, porque essa era uma grande dificuldade minha quando eu comecei na internet. Receber as críticas, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E esse perfeccionismo, por vezes, me faz mal. A gente acha, às vezes, que ser perfeccionista é bom. Mas, por vezes, faz muito mal. Então, aprender a se desenvolver e conseguir entender que isso tem muito a ver contigo, com a tua preparação, com aquilo que tu vai entregar. Tudo tem a ver com... Por isso, eu acho perfeito o trabalho que tu faz na internet de trazer o curso Minha Melhor Versão e também a formação efeitual. E dentro de um tem outro, porque a gente vai lidando com isso. Sobre... Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Sobre ter te conhecido, eu conheci a Gi para me desenvolver um pouco mais. Eu queria... Eu já estava trabalhando com lives, com palestras. Não tantas palestras antes de conhecer a Gi, porque eu morava no Panamá, depois vim para cá. E eu conheci a Gi numa live com o Sobral, Pedro Sobral, que é um mentorando da Gi, enfim. E olha o poder das relações para a gente fazer formações. E aí conheci o efeitual. E antes do efeitual, eu me sentia muito nervosa, muito ansiosa para preparar as coisas. Eu levava muito tempo para preparar as coisas. E usar o poder da palavra nas formações, tanto da internet, quanto no presencial, quanto online. Presencial ou online, tem muito a ver também com o outro, com a experiência do outro. Quando tu perguntaste ali, teve um professor que te marcou? Eu tenho certeza, eu também consegui lembrar aqui, que as pessoas lembraram muito mais do que o professor fazia ou causava de experiência na gente. Então, eu lembrei de um professor de ciências, o professor Edson, por exemplo, que fazia a gente desenhar todos os sistemas de gestórios, ou a gente fazia maquete com aqueles sistemas. E aí, o que eu aprendo muito do poder da palavra nessas relações de formação? Qual a experiência que eu vou causar no outro, a partir do meu propósito? O meu poder da palavra, ele vai ser só meu, e eu vou ficar falando, 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 falando? Ou eu vou causar realmente uma experiência? Eu, como aluno au, eu perguntava para a Gi, tem aulas ao vivo na formação efeitual? E eu incomodei ela umas duas lives, porque eu queria fazer o meu evento ao vivo aqui em Porto Alegre. Ia ser um dia de workshop. E a Gi dizia assim, é uma experiência, tu tem que causar uma experiência nessas pessoas. E eu, pessoal, assim, que maldita experiência é essa? Eu preciso de uma burocracia. O que é um workshop passo a passo? E aí, no curso, tem. Eu sabia o que era o workshop, eu aprendi a diferença de workshop, de palestra, de curso, lá dentro da formação efeitual. Mas, muito mais disso, eu aprendi essa experiência. E aí, eu comecei a ver, na minha profissão online e presencial, o que eu estava fazendo para causar experiência no outro? Parece que eu tinha perdido isso, sabe, Gi? Coisas que eu aprendi na faculdade, da interação com aquele que está me ouvindo, com aquele que é meu aluno, com aquele sujeito. Ele não vai aprender, não importa o tamanho ou o domínio do meu conteúdo. Ele não vai aprender se eu não tiver uma boa posição, se eu não pensar nas palavras, na preparação e no planejamento dessas palavras, para elas realmente terem poder e causarem algum efeito, alguma transformação naquela criança ou naquele jovem, naquele adulto que está me ouvindo. Nossa, falei demais. E você falou do seu evento presencial, como foi o efeito no evento presencial? Foi demais. Você fez quando? Qual foi a data? Foi um mês... Trecha aquele, né? Foi em agosto do ano passado. Agosto de 2019. E como que foi o evento? Como que foi aplicar tudo isso lá? Como foi causar a experiência? Olha, pelas palavras das minhas alunas que vieram, elas falaram no final do evento que elas nunca tinham ido a um evento de educação assim. Porque fugir da ideia do palestrante como aquele que expõe isso, às vezes é importante, dependendo do momento onde você está. E mesmo a gente consegue gerar conexão. Se você está em um momento de lugar muito mais formal, um evento de workshop para mais pessoas, você consegue gerar conexão. Então, o evento foi muito alinhado. A gente fez... Eu não sei se eu vou contar tudo o que a gente fez, porque as pessoas vão passar por essa experiência, mas as próprias palestras eu fiz pensando nas coisas que eu aprendi no curso. Trouxe diferentes ações para aquelas pessoas, assim, um passo a passo para aquelas pessoas irem se conectando. Então, no início, tinha uma cartinha. Pensando em professora, o que eu posso fazer? Ah, uma cartinha escrita, sabe? Bem personalizada, uns presentinhos. Você está me dando aqui um comichão. Ai, que vontade de fazer evento presencial de novo. Ô, família, Uau, agora o mais louco dessa história da Clarissa é em quantos dias ela organizou o evento? Quantos dias? Três, quatro. Tá? Só para te avisar. Então, assim, a nossa comunicação está a serviço do outro para deixar marcas positivas no outro, para gerar essa experiência na vida do outro. Ai, que legal. Olha só que delícia. Pois é, gente. Olha aqui, foi um evento Uau maravilhoso. Beijos, Gi, Clarice. Beijo, Ju. Beijo. Pois é, gente. Nossa comunicação está a serviço do outro. E não é só sobre você falar, falar, falar. É sobre você causar experiência na vida do outro, saber sobre esse outro e saber que a sua palavra lançada ali vai trazer, vai gerar marcas. e gera tantas marcas que olha só quantos comentários a gente teve aqui a respeito das experiências de qual professor marcou, marcas positivas, marcas dolorosas que só de ler o texto o comentário das pessoas parece que dói até hoje. Então, lembre-se disso. Há sim poder nas palavras, a sua palavra gera consequência na vida do outro. Use a sua palavra para levar algo, para trazer no outro a melhor versão, para que a sua comunicação gere um efeitual, para que a sua comunicação esteja a serviço do outro. Clarissa, você falou que inclusive antes você nem dava palestra, com o efeitual você começou a dar palestra, mas hoje a gente não está mais fazendo palestras presenciais nesse período com toda a quarentena, com o Covid-19, enfim, mas você disse que você já fazia lives, que você já gravava vídeos, o que que, com tudo que você aprendeu da psicologia, da neurociência dentro do efeitual, o que que você percebe do poder da sua palavra no universo online? Vamos entrar no quarto pilar universo online. Eu penso do poder da palavra no universo online, eu penso que é poderosíssima para várias coisas, mas a primeira é para divulgar e fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, o nosso propósito, e é muito fácil fazer isso, porque a gente pega o nosso celular e coloca, fala, faz um stories, divulga para pessoas que talvez não teriam acesso a essa palavra, porque na cidade, no interior, então, assim, o poder da palavra no universo online é a questão de escalar, é a questão de chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, de uma forma, de um acesso simples, de um acesso rápido, e, enfim, a gente faz isso de forma gratuita, olha a aula, tantas aulas gratuitas que tu dá aqui no teu canal, gratuitamente, mas também com o curso, então, o poder da palavra no online é gerar muita conexão, é transformar e entregar o nosso propósito, porque eu penso que essa foi uma dos grandes aprendizados, então, já juntando com a segunda pergunta do curso, do efeitual, é a gente pensar realmente qual é o nosso propósito, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, quanto tempo eu quero alcançar esse propósito, quando a gente pensa lá no Smart, que é uma outra técnica que a gente ensina lá no curso, ser específico, em quanto tempo eu vou fazer, enfim, é o nosso propósito, onde a gente quer chegar com isso, por que que tu está no cima do online? Gente, vou interromper aqui, porque Clarissa, além de ser professora, ela é aluna aplicada, meu Deus, ela está aqui, ó, falando as coisas que ela aprendeu, eu estou pensando, assistiu tal aula, prestou atenção, além de boa professora, ela é boa aluna, ô Clarissa, você falou uma coisa, eu quero fazer uma pergunta para quem está ao vivo aqui com a gente, de onde você está nos assistindo agora? Eu já vi que tem uma galera da Bahia que mandou aqui, estou na Bahia, não sei o que, da onde você está assistindo? Porque olha o poder da internet nisso, né? Coloca aqui, de onde é que vocês estão nos assistindo? Coloca, mas continua, Clarissa, que você, além de boa professora, é boa aluna. Sabe que é o meu primeiro curso, que eu tinha muita vergonha de vender, e aí eu tornei, fui tornando isso uma profissão, e no início eu tinha muita vergonha de vender cursos online, porque eu tinha preconceito, é legal a gente falar sobre isso, preconceito, uma pedagoga, vendendo cursos EAD, vendendo cursos online, aquele, sabe aquela ideia, assim, e eu pensei exatamente que o meu curso ia ser um diferencial, que o meu curso ia ser diferente, eu digo sempre que ele é a distância, mas ele não é, é que ele é online, mas não é a distância, porque, que formas eu vou fazer de me aproximar desse público? E eu lembro que a minha primeira turma, para exemplificar isso que a gente estava trazendo, na minha primeira turma, lá em 2017, uma das primeiras alunas, eu penso que foi a quinta a comprar, era uma aluna indígena, que assim, que tinha uma realidade muito diferente, que a gente tem as comunidades indígenas aqui, que tem uma forma de educação muito bacana, que eu acompanhava na internet, mas ela estava lá dentro, era lá de algum estado lá do norte, não me lembro exatamente qual, e tinha uma realidade de barco, para dar aula, e aí eu pensei, meu Deus, e isso me ajudou muito, assim, ela pensava, ela dizia que tudo aquilo ela não tinha visto no contexto dela, na universidade, e que o curso estava ajudando muito, e isso, eu comecei a pegar essas coisas, todas positivas, e elevar, assim, num nível, sabe? Para quando vinha uma crítica negativa, eu lembrar do que que eu estava fazendo, e para quem eu estava fazendo, eu estava fazendo, vou até me emocionar, eu estava fazendo para essas pessoas, estava fazendo para aquelas pessoas que queriam, que estavam ali, que estava fazendo diferença na vida delas, então, focar o nosso olhar no mundo online para essas pessoas, e hoje, é uma necessidade, quem trabalha com formação, quem trabalha com, não só com formação, mas com diferentes áreas, tem que estar na internet, porque hoje, a gente para, as pessoas estão todas conectadas no celular, e é uma grande oportunidade para quem está nos vendo aqui, que tem conhecimento, que quer trabalhar com isso, usar esse período, inclusive, que a gente está em quarentena, para poder trabalhar, trabalhar, gerar frutos com isso, sim, hoje, a minha renda vem todo desse trabalho online, mas sem esquecer do porquê que a gente faz, qual é o nosso propósito, e isso é muito real, não é conversa para deixar bonito e romantizar o nosso papo aqui, é pensar realmente aonde eu quero chegar com isso, e o que que isso vai transformar a pessoa que está me ouvindo, que está me escutando, tem tudo a ver com o poder da palavra, é honrar, a Gi falou muito isso, para quem foi palestrar no evento dela, eu estou honrando o tempo daquele que me escuta, honrando a vida daquele que me escuta, respeitando isso, então, a minha comunicação mudou muito, se preparar, fazer uma formação específica para isso, como um efeitual, eu estou honrando o tempo do outro, eu estou respeitando o tempo do outro, quando ele vem numa live me escutar, e aí eu tenho que planejar essa live, lá vou eu falar, aluna aplicada, e eu tenho que planejar essa live antes, eu tenho que fazer, eu posso fazer essa live em tópicos, olha a Gi aqui, está fazendo uma live em tópicos, e a gente está esperando o segundo, o terceiro, o quarto, a minha forma, a forma que eu vou me comunicar em determinado espaço, se é numa live, se é no curso, depois que eu comprei os cursos da Gi, que eu comecei a ser aluna da Gi, eu comecei a mudar todos os meus cursos, foi regravar tudo, Regravei tudo, estou regravando tudo, não dá assim, não tem mais espaço para a gente só falar e não entender. Minha família, uau, é assim, o Ju, parece que cortou aqui, A gente usa mesmo da internet para o nosso bem, a gente quer mesmo atingir as pessoas para levar essa mensagem, e o online, ele está aí, como a Clarissa falou, para ajudar a escalar o número de pessoas que você alcança. que você alcança.